E hoje eu tô recebendo aqui no estúdio a médica psiquiatra Daniela Mourão. Ela é especialista e vai dar dicas de como a gente pode ajudar, né, na verdade, no convívio, do seu convívio social a tratar, de uma certa forma, transtornos mentais. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa a procurar o tratamento? De repente você tá dentro do seu local de trabalho e aí você percebe algumas mudanças nos colegas e às vezes você tem uma certa timidez, uma certa vergonha de puxar uma conversa, de de repente chegar e procurar conhecer um pouco, né, do que está acontecendo ali na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa tá dentro de casa com os familiares e as pessoas não percebem. E às vezes você tá num local de trabalho, às vezes você tá ali naquele momento com os amigos e às vezes você não sabe como poder chegar, como ajudar, quais são os cuidados que a gente tem que ter e como a gente pode incentivar, na verdade, essa pessoa a procurar uma ajuda. Porque ultimamente o que a gente percebe é que as pessoas dizem, falam muito de empatia, falam muito de ajudar o outro, mas quando você percebe uma pessoa estando com a sua personalidade, de uma certa forma, mudada em algum momento da sua vida, vem muitos julgamentos. Ah, fulano tá sem graça. Ah, ele não tá, eu tô achando ele tão assim. As pessoas, no lugar de estarem perto, acabam se afastando. E muitas vezes esse afastar, porque às vezes você acha que a pessoa não tá legal naquele dia, aquela pessoa tá precisando de ajuda, né? E como perceber esses sinais de transtornos mentais e como a gente pode incentivar uma pessoa a procurar um profissional, ou antes de procurar um profissional, doutora, como a gente pode ajudar essa pessoa, né? Como a gente pode tirar essa pessoa desse momento? Tem gente que pede ajuda, tem gente que não pede. Tem gente que quando você menos espera, só tem as notícias, né? E às vezes tem gente que tá muito alegre e às vezes nem é essa alegria toda também. Porque a gente sempre vai estar do lado das pessoas que estão... O que você tem? Você tá triste, hoje você tá tão assim. E às vezes as pessoas estão eufóricas e não estão bem, né? Isso. Primeiramente, bom dia, Valerosa. Bom dia a todos que nos assistem. E assim, é um espaço muito legal pra psiquiatria, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é desmistificar a psiquiatria. O preconceito que envolve o transtorno mental. Sim. Certo? E isso dificulta, porque o preconceito faz com que você não consiga ajudar aquela pessoa, né? Porque tem várias falsas crenças e você não entende que aquele transtorno, de fato, é uma doença. E que precisa de ajuda, que ele precisa chegar a um profissional que possa, de fato, ajudá-lo, né? Quanto à sua pergunta, é o seguinte. Existe um leque de transtornos mentais. Então, nem todos vão aparecer com o mesmo tipo de comportamento, certo? Por exemplo, se a gente for falar em psicose, que seria uma esquizofrenia, vai ter um tipo de alteração de comportamento, né? Se a gente tiver um olhar mais para as neuroses, por exemplo, ansiedade, depressão, já é um outro tipo de comportamento. Mas, no geral, no geral, há uma mudança de comportamento no sentido de uma instabilidade emocional. Às vezes, um comportamento agressivo. Esse paciente passa a se isolar muito. No caso das psicoses, por exemplo, ele já tem uma alteração do conteúdo, do pensamento. Ele acha que as pessoas estão falando dele, não quer ir para a escola, acha que existe ali uma certa perseguição. No caso da depressão, é um isolamento, a pessoa não tem energia, a pessoa não quer tomar banho, a pessoa não quer sair, a pessoa não quer ter amigos, né? Já a ansiedade, já é mais fácil essa identificação, né? Porque a pessoa vai apresentar sintomas físicos. Ela tem falta de ar, ela tem palpitação, ela tem taquicardia. E fala, né? E fala, e fala, né? Uma coisa que você colocou muito bem é que a depressão, o paciente não fala. Ele não tem energia nem para tomar banho. Ele não tem energia para conversar. Ele não quer falar com as pessoas e muito menos procurar a ajuda de um profissional. Ele quer se isolar, quer ficar no meio dele. Ele quer se isolar, né? Então, um dos conselhos básicos é se informe sobre a doença. Hoje a gente tem acesso aí na internet, você precisa entender o que é que está acontecendo. E assim, existe um leque de transtornos. Então, assim, às vezes o comportamento, principalmente de um parceiro seu, de um familiar, você acha que é um comportamento natural dele. Ou que ele é daquele jeito, né? A gente costuma dizer, sabe que essa pessoa é assim, e não é. Muitas vezes ali é um comportamento associado a um transtorno. E o que a gente precisa, além de ter o conhecimento sobre a doença, é entender que é uma doença. Que a gente na psiquiatria trata como transtorno, com essa terminologia. Mas, na realidade, é uma doença. E sendo doença, ela precisa ser tratada. Doutora, nós vamos tocar num assunto aqui que, de uma certa forma, acho que vai entrar um pouco nessa questão do preconceito e vai ajudar. Eu percebo muito, conversando com as pessoas e ouvindo as pessoas, que quando a gente vai falar em... A pessoa buscar, procura um psiquiatra. A primeira ação, reação da pessoa é dizer, não, eu não tô louca. Você tá entendendo errado. A outra. Eu não estou precisando tomar remédio. Outra questão. E a terceira. Não, eu não preciso. Eu já fui em psicólogo. Por que que eu estou tocando nesses três pontos? Porque, verdadeiramente, essa questão do preconceito existe. E da informação errada. Porque, quando você vai buscar um psiquiatra, na verdade, ele vai lhe receber, ele vai lhe consultar, ele vai lhe ouvir. Ele vai parar pra lhe ouvir. E, dali, ele vai saber o que ele vai lhe pedir em termos de diagnósticos. Ele é que vai entender. Ele é que vai procurar as informações através de você, que é uma pessoa diferente da outra. Pra daí, então, ele poder te informar se vai ou não passar remédios pra você. Ou se vai fazer exames. Identificar qual é o seu problema naquele momento. As pessoas têm que entender que um psiquiatra... Você não procura um psiquiatra só pra ele, automaticamente, ele passar o remédio. Ele vai conversar com você, ele vai entender o que está acontecendo com você. Daí, então, vai passar por todo um processo pra ele poder passar o que verdadeiramente é pra você. Ou não passar. E te encaminhar pra um psicólogo. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Porque as pessoas criaram um monstro. E elas têm que tirar esse monstro da cabeça das pessoas. Eu, quando tinha enxaqueca, que não sabia que era enxaqueca, mamãe, eu ainda criança, me levou. Pra um profissional de psiquiatria. E graças a Deus que ela me levou. Porque lá ele conversou, ele procurou entender algumas coisas. Já na fase adulta, que eu fui entendendo que era uma enxaqueca. Mas isso é muito importante da gente conversar. Porque as pessoas têm que entender que a fé, a medicina, a conversa, o diálogo, o não preconceito é que te levam pra saúde, né, doutora? Exatamente. E aí você falou, tocou em três pontos extremamente importantes. A falsa crença que psiquiatra só trata de louco. Na realidade, o psiquiatra é o médico que trata da sua saúde mental, né, dos humores, dos afetos, do seu comportamento. É quem joga luz, como no seu caso, na sua vida. Não necessariamente pra lhe dar um diagnóstico psiquiátrico, mas para excluir também esse diagnóstico. Porque nem todo mundo que vai a um psiquiatra necessariamente tem um transtorno, né, de psiquiatria. Outra falsa crença é que os medicamentos, eles viciam, né, que é um medo muito recorrente. Ah, então eu vou ficar viciada nesse medicamento. Não é verdade. Há transtornos na psiquiatria, como, por exemplo, ansiedade, uma depressão leve, que o paciente usa por um período de um ano a dois anos e ele sai totalmente do medicamento. Tem muito a ver, doutora, com a questão das pessoas também se automedicar? Porque, assim, o médico, ele passa um remédio por um determinado tempo. Você usa aquele remédio por um determinado tempo, só que pessoas querem se automedicar. Isso também, de uma certa forma, atrapalha todo um tratamento que é feito por um profissional e não por você. Exatamente. Porque aí é onde acontece a dependência. Então, quando você usa um medicamento que não é necessário, ou você usa um medicamento em uma super dosagem, aí você passa, sim, a ter uma dependência daquele medicamento. E aí você está com um outro problema, além do primeiro, o segundo, que trata-se de uma dependência química medicamentosa. Então, por isso é que a gente não pode usar medicamentos sem uma orientação médica. Porque, de verdade, se não for usado de forma correta, você pode passar a desenvolver uma dependência daquela medicação. Não no uso correto, né? E a outra coisa que você colocou, que foi a questão da doença, né? Do medicamento e a outra, me perdoe, que foi do... Do medicamento e muitas vezes... Ai, agora até eu me dei um branco aqui, né? Mas a gente vai conversando e a gente vai chegar a essa questão. Então, assim, sobre a questão de ajudar. Uma pergunta muito clássica, que as pessoas falam assim... É, mas aí eu não sei o que falar. Eu identifico, tudo bem, eu li, identifiquei aquilo e eu falo o quê? Para aquela pessoa. Essa é uma pergunta muito recorrente. Às vezes você não precisa falar nada, certo? Às vezes só o silêncio. Na realidade, a pessoa é quem precisa falar o que está acontecendo com ela. Você precisa ter o que a gente chama de uma escuta empática. É de você se colocar no lugar do outro, ouvi-lo profundamente, sem julgamento, sem preconceitos. Porque muitas vezes a gente tem uma tendência de colocar a nossa opinião, né? De falar assim, a pessoa vai te contar uma história e aí você vai falar. Ah, mas eu faço assim. Ah, fulana faz dessa maneira. Não é assim? Isso não ajuda em absolutamente nada aquela pessoa, por exemplo, que está na depressão grave. Ela precisa ser acolhida e muitas vezes você não precisa se falar. E no caso de uma depressão, se você perceber que aquela pessoa não tem energia, né? Que é uma depressão moderada ou grave, você mesmo pode, por exemplo, marcar uma consulta. No caso de você não ter um plano de saúde, existe o CAPS. Não sei se você sabe aqui, que é um centro de atenção psicossocial, que é uma porta aberta. Aí lá você leva esse paciente, ele vai ter uma escuta e vai ter uma orientação adequada do que se trata, qual o diagnóstico, onde ele vai poder fazer esse tratamento. E se você tiver um plano de saúde, você pode diretamente procurar um psiquiatra. Outra característica, assim, que ajuda muito, por exemplo, no meu consultório, a maioria dos pacientes com depressão ou ansiedade, eles não chegam sozinhos. Eles chegam com familiares ou com amigos que tiveram essa percepção e o levaram até lá. Então, essa é uma forma de ajudar. Incentivar essa pessoa, por exemplo, quando ela estiver melhor, porque é um outro erro comum, a paciente não tem energia nem para tomar banho, ela vai ter energia para fazer uma atividade física, né? A coisa não acontece assim. Dessa maneira, é um processo. E aí a gente realmente precisa de uma ajuda de um profissional, seja de um psiquiatra, seja de um psicólogo. Porque nem sempre, Vinusa, esses tratamentos, eles exigem e é necessário um medicamento, desde que sejam no momento inicial, né? Então, assim, quando você convive com a pessoa, com alguém, com familiar, com um parceiro, e você percebe que é uma mudança de comportamento, de humor, de atenção, de isolamento. Às vezes a pessoa vai para compulsões, por exemplo, o abuso de drogas e álcool, uma fuga, né? Ou a pessoa tem uma alteração na alimentação, ela passa a ter uma compulsão alimentar ou ela não se alimenta. Existe uma alteração no sono, que a maioria das pessoas pensam que é insônia, outras se comportam de uma maneira contrária, elas dormem o tempo inteiro. Então, assim, é possível essa percepção. Ela dá sinais, muitos sinais. E aí você vai, se informa, e você entende hoje, porque principalmente depois da pandemia, houve um acréscimo no surgimento de doenças das pessoas se perceberem com a necessidade, de fato, de procurar uma ajuda, principalmente no toque anti-ansiedade. Depois da pandemia, o toque, a questão da limpeza, a síndrome do pânico, ataques recorrentes de pânico, medo. Muitas informações, né, doutora, que a gente percebe é que são muitas informações chegando ao mesmo tempo. Muitas informações certas, outras erradas, outras exageradas. E nós, principalmente nós brasileiros, nós somos acostumados a uma vida bem mais diferenciada. A gente tem recebido problemas que há um tempo atrás a nossa geração não recebia, né? Não recebia tantas dificuldades no dia a dia, tantas informações drásticas, né, dolorosas, de sofrimento. Então, isso não deixou de ser um choque para a sociedade brasileira, que não tinha esse costume de tantas dores ao mesmo tempo, né? Então, esse monte de informação mexe com o psicológico da pessoa. Mexe com o psicológico e se traduz em sintomas físicos. Principalmente de ansiedade. Hoje as pessoas estão muito ansiosas, né? Hoje a gente, o trabalho, via de regra, é muito maior. As preocupações são maiores. Medos, como por exemplo a pandemia, as pessoas ficaram em casa e muitas vezes sem esperança. A questão econômica muito, né, influenciando. Então, as pessoas passam a somatizar esses problemas no corpo físico. Que seria exatamente o toque, que as pessoas ficam excessivamente com mania de limpeza, de organização. Síndrome do pânico, que as pessoas passam a ter sintomas. Acreditam a elas que estão tendo um infarto, um AVC, uma dor no estômago ou estão com falta de ar. E na maioria das vezes chegam a um pronto-socorro procurando ajuda. E na realidade é desencadada somente por uma crise de ansiedade. Então, assim, Ibanusa, de verdade, eu acho que hoje as pessoas ganham cada vez mais consciência com a psiquiatria. No sentido de dizer que a saúde hoje não é só física. É muito mais fácil você ajudar alguém que está passando por um adoecimento físico. Fez uma cirurgia, né? Você vai lá e ajuda. Está com um problema na perna, você vai lá e ajuda. A dificuldade é entender que o comportamento mental também adoece. E que o comportamento mental também é uma doença. Você adoece, assim como você adoece do estômago, do coração, você adoece da cabeça. Você acaba descobrindo doenças mentais que você imaginava que nem tinha, né? Que nem tinha. E hoje, por exemplo, o TDAH, né? Uma doença que está aí antes era muito, muito... Era um menino danado, né? Era o hiperativo. Acontece que o TDAH, ele traz um nível de perca funcional para aquela criança e para o adolescente muito grande. O desempenho escolar dele, né? O desempenho nas atividades e dele próprio acreditar nele mesmo. E é muito sofredor. É muito sofredor. Então, existe uma medicação, medicações maravilhosas que você, ao tomar, se resolve de imediato o problema do TDAH, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas pensam em psiquiatria só como esquizofrenia, não é. É transtorno de ansiedade, é TDAH, é dependência química. Às vezes, você precisa ser ouvido, ser escutado, principalmente porque hoje a gente vive no automático. A gente entra no automático e esquece de nos olhar enquanto seres humanos. E a gente pensa que a gente esquecendo as coisas vão ser resolvidas, né? Mas não vão. Então, entra também a questão da terapia. E aqui eu queria te frisar uma coisa muito importante. Além da ajuda, da busca pelo profissional, de como você tentar ajudar nessa escuta empática, nessa, no não preconceito ao falar, porque as pessoas colocam muito as opiniões dela, achando que isso está ajudando, ou acreditam que isso é uma, não tem Deus, né? Passa por isso, é uma fraqueza e não tem nada a ver, é uma doença. É uma doença e doença tem que ser tratada. Agora, é só medicamento? Não. A gente precisa incluir outras coisas para poder, com que isso funcione. Ninguém vai ficar. O uso de dependência de medicamento há dois anos não é necessário, pode ser menos. Mas é preciso você ter atividade física. É necessário que ela entre não como acordo, como uma necessidade. É preciso um acompanhamento psicoterápico. E essas duas atitudes, por exemplo, né? Uma alimentação saudável, uma atividade física regular, uma terapia, ela já resolve 80% das situações como prevenção, sem a necessidade de você usar o medicamento, né? Muito bom, doutora. Tudo que você falou aqui, eu acho que foi muito valioso. Muito valioso. Em todos os aspectos. E fica um alerta também para quem quer ajudar. Exato. Porque às vezes você quer ajudar e você está precisando de ajuda. Nós estamos vivendo numa nação onde todo mundo precisa se ajudar. Quando você diz que vai ajudar o outro, às vezes você está precisando de ajuda também. Porque às vezes você coloca, como a doutora falou, o meu eu, o meu eu, o meu eu. E às vezes o teu eu também está doente. Exatamente. Né? E aí quando você cuida já de um paciente, né? Que a gente está falando de como ajudar quando você for descobrir. Mas existem casos graves. Sim. Por exemplo, né? Esquizofrênicos graves, há um Alzheimer. Então aquela pessoa que é cuidadora, ela precisa também se cuidar. Sim. Ela precisa buscar ajuda para ela, que é o que você falou. Às vezes a gente só identifica no outro porque é aquela história. A grama do jardim, do outro, é sempre a melhor, né? E a gente tem que estar sempre se auto-reavaliando, estar auto-descobrindo. Porque as doenças hoje, Vanusa, elas são muito mais sintomáticas e reativas ao que a gente está vivendo. Aos processos atuais. Era diferente antigamente. A gente via muito. Quando se falava em psiquiatria, se pensava em loucura. Hoje não. Hoje, se fala em psiquiatria, se pensa em ansiedade e depressão. Que estão relacionadas ao nosso mundo moderno. É para onde a gente caminha, né? Então assim, a gente tem que estar sempre se auto-avaliando. Buscar ajuda sempre que for necessário. Fazer atividade física, viu? É importantíssimo. Muito bom, doutora. Comer bem e fazer terapia. Não precisa você ter um problema para você fazer terapia. Passa. Tá bom? Primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Acho que foi um presente gigantesco que a gente ganha aqui nesse finalzinho de manhã. E, de verdade, se você está passando por alguma situação, peça ajuda. E se você não conseguir, você que está assistindo o nosso programa, perceba quem está perto de você e o que está precisando. A gente tem que dar uma freada e observar mais o que está ao nosso redor. E parar de seguir muito reto. Porque às vezes a gente passa e não percebe as pessoas, né? A gente só sabe muitas vezes criticar e julgar. E eu acho que o julgamento é uma das coisas que mais adoece mentalmente, não só assim como as demais pessoas. Então eu quero agradecer pela sua presença, de estar aqui com a gente nessa manhã. Tirando a sua manhã, que eu sei que você é muito compromissada. E agradecer de verdade. Quem quiser entrar em contato com a doutora, o Instagram dela vai aparecer aí na telinha. A doutora pode confirmar. Isso. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E dizer a vocês que se estiverem precisando de ajuda, procurem o psiquiatra. Eu estou à disposição. E a gente aqui leva a psiquiatria muito a sério. De verdade. Por isso que a gente está sempre com você aqui. Obrigada.